Os pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, estão desenvolvendo um produto que promete diminuir o risco de picadas de um inseto muito comum no sul do país. O repórter Juliano Dippe tem os detalhes. Bom dia pra você, Dippe. Bom dia, pessoal do Café com Jornal. Hoje eu vou apresentar pra vocês a aranha marrom. É um bichinho bem pequeno, mas que pode causar um problemão à nossa saúde. A picada da aranha marrom pode ser até fatal. Nós fomos até o Instituto Butantan, onde pesquisadores desenvolveram uma pomada que pode minimizar os problemas causados pela picada da aranha. Confere aí. A equipe de pesquisas da bióloga Denise Tamburgi desenvolveu uma pomada, atualmente em fase de testes em animais, que tem a capacidade de interromper o processo de necrose causado pelo veneno do animal. Existiu uma resposta muito positiva de não desenvolvimento da lesão, de cura, de cura rápida. E de um tamanho de lesão que era muito inferior aos animais que não eram tratados ou não eram tratados com a pomada contendo o princípio ativo. As aranhas marrom atacam somente quando se sentem ameaçadas. Isso ocorre principalmente quando estão dentro de roupas e calçados. O animal é mais comum na região sul do país. Atualmente, o tratamento é feito com corticoides e analgésicos. Em casos mais graves, os médicos indicam o uso de soro anti-aracnídeo e até cirurgia. Se os efeitos da pomada forem comprovados, a expectativa do Instituto Butantan é que em até seis meses a Anvisa autorize a produção e comercialização do produto.